Controle sua respiração Olha o momento e a questão DJ Nino Nós que tá manda mandando Eu vou falar bem improvisando É o Rodolpinho Guimei E o Lão que destrói cantando Rodolpinho Guimei E o Lão chapa quente Nós não deixa pra depois Conscientizando a sociedade Você vale o que tem dois TCO, o bonde formou Família de terrorista Nós já destravamos as peças Bota os big boys pra pista Tamo direito de novo E nós impõe a moral É o DJ Nino, é a bachada Conexão capital É uma história baseada em fatos De realidade O menor sonhador em busca da felicidade Seja sempre pelo certo em caminho Ao seu valor independente do que acontece Tire os espinhos e fique com a flor Vem respeitar, vai ser respeitado Se vacilar é cobrado Esse é o lema da Vila Isabel Se papo e a vila do sapo Desumildade, desigualdade Ele já não aguentava Vários se julgavam amigo Perante a rapa sempre te zoava Menor sonhador Não teve o que escolher E nem outras opções Se jogou na vida louca Atrás de suas condições Ninguém no cu dava nada Esculachava o moleque Subiu para o segal da escada O átigo sigo cego O passado te condenava Mas ele era mais forte Sempre em busca do poder da fama Dinheiro e malote Mas se tornou o mais falado O mais visto da quebrada Só a bala mulherada Cola real de blindada Dinheiro no bolso Carro do ano Trepadão de para pau Imagina eu de R As novinha passa mal Mas geral fica enxodo Quando ele entra em ação Só fuziu dois mil e dez Estampado no peito Fogo de ladrão A vacilação tá aí Mas só vacila quem quer vacilar Se correu pelo errado Só ratatatatatata Mas esse é o funk da baixada E tu tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar É o Lom e o Rodolfio Guimei bota pra cantar Bota pra cantar Bota pra cantar É capital e a baixada Você tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar É só moleque tribolado E nós tá pronto pra cantar Tá pronto pra cantar Mas se é se emocionar